A Assembleia Legislativa definiu o cronograma de tramitação do projeto que institui o programa Universidade Gratuita, de autoria do Governo do Estado. Os parlamentares suspenderam a sessão ordinária para a realização em plenário de uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto, que vão apreciar a matéria em regime de urgência antes de ir a plenário. Trata-se de um conjunto de três projetos, o PLC 13, de 2023, que cria o programa, o PL 162, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior para a Destinação dos Recursos Necessários e a Proposta de Emenda à Constituição do Estado, que revoga três artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para garantir segurança jurídica ao programa Universidade Gratuita. De acordo com o calendário aprovado, os deputados têm até o próximo dia 22 para a apresentação de emendas, que devem ser endereçadas a uma das três comissões, conforme o tema. Antes da conclusão deste prazo, no dia 20, será realizada uma audiência pública para tratar do Universidade Gratuita. Será às nove e meia da manhã, no Palácio Barriga Verde. Encerrado o prazo para emendas, no dia 27 deste mês, o relator da matéria de cada uma das comissões deve fazer a apresentação individual do relatório, sendo que os relatores da matéria serão os próprios presidentes de cada uma das comissões. Em seguida, será concedida vista coletiva a todos os parlamentares membros das três comissões. Já no dia 4 de julho, será realizada nova reunião conjunta das comissões para discussão e votação de cada um dos relatórios. Se as matérias forem aprovadas sem emendas, estarão prontas para votação em plenário. Se forem aprovadas com emendas, os projetos voltam para a CCJ, que terá prazo de 5 a 12 de julho para análise. Em primeiro lugar, será necessário aprovar a admissibilidade da PEC em plenário para agilizar a tramitação, porque a sanção dos dois outros projetos só pode ocorrer após a promulgação da emenda constitucional. Trata-se de uma inovação do governador, que é dar para o cidadão catarinense a gratuidade no ensino superior, priorizando o sistema ACAF, que é um sistema comunitário, e tem também a questão que está aumentando a verba para as universidades privadas. Então, nós temos que agora ter muito diálogo, muita discussão, principalmente com a sociedade que está muito atenta a esse projeto e, ao final, ele deve ir a plenário. Nós temos que analisar bem, estudar o projeto e, ao final, tomar a melhor decisão para Santa Catarina. Os deputados destacaram a importância da audiência pública sobre o tema, porque há preocupação com a fonte dos recursos a serem usados para colocar em prática o programa Universidade Gratuita. A nossa intenção é não deixar sair recursos da educação, que já são escassos. Nós temos escolas precisando ser reformadas, nós temos uma série de outras situações, o ensino profissional que não está recebendo a devida atenção. Nós queremos fazer com que o governo do Estado destine recursos de outras fontes, não da educação. Eu acho que tem uma questão fundamental, que é resguardar os 25% da educação, que é de responsabilidade do governo do Estado. A nossa Constituição é muito precisa nisso. Ensino médio é governo do Estado e o nosso ensino médio tem indicadores muito ruins. E, portanto, quando o governo, neste ano, corta as bolsas de estudo do ensino médio, nós também precisamos colocar isso na mesa. Como que fica o ensino médio para esses estudantes que também tiveram a sua bolsa de estudo cortada. Então, eu diria que é um tema que, com certeza, vai render muitas discussões. Legenda Adriana Zanotto